Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Hoje pela manhã a polícia apresentou seis pessoas suspeitas de tráfico de drogas na zona centro-oeste aqui da capital, entre elas um adolescente de 17 anos. Para disfarçar o crime, os acusados usavam uma distribuidora de bebidas. Eles utilizam um comércio de fachada, porque através desse comércio eles conseguem ludibriar a polícia e a comunidade em si. Porque aquele movimento característico do tráfico de drogas é entra e sai de pessoas, é para e anda de carro. Então isso num comércio é comum. Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido. Com eles, a polícia encontrou um quilo de cocaína, meio quilo de maconha do tipo skunk, três revólveres calibre .38, uma espingarda, quase 4 mil reais em espécie, radiotransmissores e um equipamento de choque. A polícia acredita ter chegado em uma importante boca de fumo da zona centro-oeste aqui da capital. As investigações continuam. Agora, os policiais querem saber se os acusados apenas vendiam para usuários ou se distribuíam a droga para outros traficantes. O menor apreendido vai cumprir medidas socioeducativas. E os demais presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. Hoje, falsos médicos foram presos em Humaitá, no interior do estado. O Iliande Oliveira Farias e Maurício Alves Gomes foram detidos pela Delegacia Interativa do município. Os dois atendiam no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Humaitá e cobravam 150 reais pela consulta. Eles ainda receitavam e vendiam remédios. 450 mil alunos da rede pública vão ser beneficiados com uma nova tecnologia, um notebook diferente dos convencionais, que vai ser usado nas escolas públicas. A nova parceria deve implantar o Chromebook. O notebook vai sincronizar os conteúdos em diversos aplicativos. O Amazonas vai ser o primeiro estado a receber o produto. Os principais projetos agora é inserir o professor e inserir o aluno no uso da tecnologia através dos produtos que nós temos em parceria. Por exemplo, parece simples, mas a conta de e-mail, por exemplo, para os professores. Quando o professor tiver todas as contas de e-mails, a gente tem um mundo de possibilidade de compartilhamento, por exemplo. A ferramenta deve trazer diversos benefícios para os 450 mil alunos da rede estadual de ensino. Um deles é a possibilidade da realização de provas online de forma simultânea, na capital e no interior. Tudo isso em apenas um clique. A delegação do Google Education ainda fez uma visita ao Centro de Mídias da Seduc e depois realizou uma ação em uma comunidade de Manacapuru. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.